Fala sobre a situação da Covid-19 na China, sobre esse assunto específico a gente vai conversar agora com a infectologista da Rede DOR, Raquel Muorek. Doutora, como falei certo o seu nome, muito bem-vinda aqui na CNN Brasil, obrigada por conversar com a gente. Vamos lá, Muriel. Sim, falou. Muorek, não é um nome fácil. Perfeito, doutor. O meu também não é, tá tudo certo, estamos juntas nessa. Doutora, quero começar te perguntando pra gente entender essa situação. Estamos falando aí de dados ainda não oficiais, mas que teoricamente vazaram. 250 milhões de pessoas que pegaram a Covid-19 lá na China, isso nos primeiros 20 dias do mês de dezembro. Estamos falando aí de possivelmente o maior surto de Covid-19 de todos os tempos em um país. Só que a gente tá num momento agora, 2022, fim do ano, em que existe vacina. O que aconteceu lá na China, o que aconteceu pra chegar nesse ponto, essa explosão do número de casos agora no fim do ano, doutora? Olha, é o seguinte, normalmente eles fizeram uma primeira dose, fizeram uma segunda dose, só que a maioria da população com faixa etária mais idosa ou com diminuição de imunidade, ela tem menos de 50% vacinado. O que que acontece? Uma baixa resposta vacinal, uma imunidade mais baixa, existe realmente a transmissão e os casos mais graves. Então, realmente tem uma taxa de transmissão elevada com as pessoas acima de 50, 60, 70 anos. E provavelmente vai ter um aumento de mortalidade. Doutora, o quão preocupado a gente precisa estar nesse momento vendo o que tá acontecendo na China? Pode ser que essa situação venha pra cá, pro Brasil, passe pra outros países também. A gente mostrou que a Índia, por exemplo, tá começando a testar já de forma aleatória a população. O Índia que faz praticamente fronteira aí, é um país vizinho com a China. Então, existe uma preocupação muito constante também com a Índia e com outros países. Claro, a gente tá falando de Índia, de China, países que são super povoados, né? Então, a preocupação é ainda muito maior. Mas qual que é a preocupação, o quão preocupado a gente precisa estar nesse momento, levando em consideração que mesmo com vacina, a situação por lá tá caótica? Olha, o mundo é globalizado. O ir e vir da população, principalmente nesse período nosso de férias, de transporte, de viagens, né? De aglomerado de pessoas, né? Existe provavelmente. O que a gente supõe é que em torno de um a dois meses comece a ter aumento do número de casos aqui no país. Esse é o esperado pra nós, que é o que aconteceu no início dessa pandemia, em 2020, quando começou os casos lá, você recebeu, a gente recebeu os casos em torno de um a dois meses depois aqui no país. Então, sim, o que é a preocupação é, nós temos uma população boa, uma população vacinada, nós temos quarta, às vezes quinta dose, que seria o segundo reforço ou o terceiro reforço, principalmente paciente imuno suprimido, mas essa vacina, ela ainda não tem a capacidade daquela de segunda geração, que é o ideal pra gente tomar, pra gente diminuir a resposta nas transmissões, quer dizer, melhorar a sua resposta imune e diminuir o quadro de infecção no nosso país. O que acontece lá é, tem mutação, quanto mais casos, mais mutação, mais variações, mais variedades e muito mais gravidade, porque o vírus burla e ele volta a apresentar casos. A gente tem muita pouca informação do que acontece lá na China, as informações que chegam acabam sendo vazadas, mas pelo que a gente sabe até agora, tudo indica que essa variante que está contagiando tanta gente lá na China seria a mesma variante que a gente já tem circulando por aqui e em outros países também, ou estamos falando de uma variante completamente diferente já, doutora? Olha, Muriel, as variantes, elas acontecem com o aumento da taxa de transmissão, então pode ser a mesma em aumento de escala e pode ter as suas outras variantes que a gente tem que ficar de preocupação e depois de atenção. Então isso é o que são as evoluções dessas mutações. O problema é que o que aconteceu recentemente é as mutações estão se unindo, então os quadros estão somando, aquele que era mais leve passa a ser mais grave porque ele pega um pouco da delta, pega da ômicron, ela vai variando. E o que a gente precisa é uma atualização da nossa vacina, aquela de segunda geração, aquela que pega a mutação ômicron, porque o vírus ômicron, vamos dizer, a mutação ômicron, ela é bem diferente daquela que veio de Wuhan. Então realmente a gente precisa ter um aumento de proteção, como a gente tem da gripe. A gente varia essa vacinação anual com as diferenças das mutações que acontecem para o ano seguinte para a gente diminuir gravidade. A mesma coisa precisa ser feita com a vacinação do Covid. Está mais do que na hora, já está mostrando alerta, com aumento de caso lá, aumento de caso na Índia, variando esses casos também na Europa, a gente precisa atualizar a nossa vacina o mais rápido possível. Doutora, Priscilia Asbeck, nacionalista de economia, vem fazer pergunta e participar dessa conversa também. Pri? Olá. Olá, doutora. Eu sou da área de economia, mas a gente escuta muita notícia sobre China, porque é o nosso principal parceiro comercial aqui no Brasil e também o que acontece lá acaba definindo muito dos sumos da economia global. E aí nessa semana saiu uma reportagem aprofundada da Bloomberg que chamou a atenção do mercado como um todo, falando sobre essas inconsistências entre os números oficiais, os números que um instituto britânico estava revelando, que estava falando inclusive acho que de 5 mil casos por dia, de não sei quantas mortes, 100. Esse é um ponto. Mas a questão que eu queria te perguntar é da baixa taxa de vacinação, porque a Xi Jinping não permitiu vacinas de fora entrando na China, inclusive de mRNA. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como que isso também está fazendo com que agora que a política de Covid-0 está sendo flexibilizada gere um avanço muito rápido da doença por lá. Olha, existe todo esse lado político, não só lá como em qualquer lugar do mundo, onde você tem país que está completamente doente ou tem país com aumento da taxa, você tem uma alteração da economia. Então isso, existe essa política de segurar ou não segurar os dados ou avaliar a política de saúde. A vacina de RNA, que elas não deixaram entrar lá no país, existe a outra, as vacinas comuns, que realmente tem, às vezes, uma resposta imunológica não sustentada. O que mostrou internacionalmente, nos estudos de vacina, é que a melhor vacina é aquela que tem uma resposta sustentada. Existem várias, não só de RNA, mas tem outras que têm uma boa resposta imunológica. O problema é a política intervindo na saúde e não deixando a atuação melhor dessa resposta para a população em si. Quer continuar com mais uma pergunta, Pri, ou para você estar respondendo? É, não, é porque o que me chamou a atenção é justamente essa questão da política que está influenciando. Inclusive, lá internamente, eles falam que não entendem por que Xi Jinping segurou durante tanto tempo essa política de Covid zero, de isolamento total. E tem também uma questão dos idosos, que estão com uma baixa taxa de vacinação. e agora que ele estaria abrindo, então, para outras vacinas. A vacina que eles têm lá, se não me engano, doutora, é a Coronavac, que a gente usava aqui. E aí, além de ter outras vacinas já que fazem uma combinação ali que pode ser mais eficaz, também teve, então, essa questão de ele querer que a única tecnologia fosse a tecnologia da vacina chinesa. Chinesa, é isso, né? Isso, ele gostaria, e também ele não queria passar dados, né? Eu acho que segurou a forma dos dados para que isso também não seja demonstrado a quantidade ou da resposta precária ou não da saúde pública lá. Existe isso também. Mas existe o segurar para que a vacina do próprio país possa resolver os casos naquele país. O que ele... ele não queria mostrar como estava. O problema é que, não mostrando, as coisas vazam e esses dados lá, o dano não é só lá, porque a população chinesa existe em todo lugar do mundo e é um mundo globalizado. Então, o ir e vir vai levar, vai respingar casos de infecção e de mutação e de novas variantes para o mundo todo. Isso em um mês, dois meses, isso vai. Se vier um vírus com outro tipo de mutação no país e a nossa população, que já está mais de dois meses do último grande surto, mais de dois meses, você pode ter uma população já com baixa resposta imunológica e isso leva, com certeza, um aumento de casos para nós também. Doutora, aproveitando, então, a gente falava sobre política, vocês duas estavam comentando esse ponto. Ano que vem a gente tem um novo governo e também uma nova ministra da Saúde. Qual que é o melhor caminho que esse novo governo precisa seguir a partir de agora, levando em consideração que a pandemia da Covid-19 não acabou, é só a gente olhar para a China o que acontece nesse momento por lá. Qual o caminho, portanto, que esse novo governo precisa seguir a partir de agora? Eu acho que, como todo governo, independente qual vai assumir ou não, eu acho que a resposta é prestar atenção ao sistema de saúde que a gente tem. Temos várias pessoas e vários serviços e várias sociedades médicas que têm todo o respaldo científico para ter o melhor caminho em qualquer grau de pandemia ou de qualquer grau de outras pandemias que possam vir. Então, eu acho que a saúde, ela tem que ter o seu respeito para as pessoas que já trabalham e sabem como trabalhar. Então, eu acho que é com isso que a gente vai andar para melhorar a nossa resposta, não só em grau primário, secundário ou terciário de nível de saúde na população brasileira. Doutora Raquel Moorrec, obrigada pela participação aqui. Sempre bom conversar com a senhora. Uma boa tarde e um Feliz Natal também. Um Feliz Natal a todos aí, que nós tenhamos muita saúde e uma boa, um bom caminho de controle de pandemia no ano de 2023. E muita vacina, né, doutora? Obrigada, viu? Um bom trabalho para a senhora também por aí ou um bom descanso também. Feliz Natal. Feliz Natal.